Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal, terceiro de hoje E hoje a EA disponibilizou pra gente o top 20 laterais do FIFA 21, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like insano Aproveita também rapaziada pra dar aquela colada lá no nosso Instagram Vai tá rolando o sorteio dos dois FIFA 21 hoje às 18 horas, tá? Hoje no domingão, dia... hoje é dia 12, né rapaziada? Dia 12, 13, né? Acho que hoje é dia 13, isso aí Cola lá então Então vamos começar aqui rapaziada Os dois primeiros, o vigésimo e o décimo nono São o Acunha, o Acunha aqui que tá vindo como lateral Acho que ele vinha com ponta no FIFA passado, no MC, não sei Sei que o Acunha teve inúmeras cartas no FIFA 20 Cada uma com uma posição diferente, né? É um jogador interessante, porém eu acho que vai ser um cara realmente mais usado em DMA No início do jogo, pra quem conseguir ali ter um MC e um zagueiro argentino Pode ser um cara utilizável com uma cartinha de âncora, tá? Vai ficar com uma velocidade legal, passe dele muito bom Chute legal, defesa e o físico legais também Eu acho que essa carta, se você conseguir utilizar ela como um volante É uma carta que tem um rendimento melhor do que a de lateral Que tem uma saída de bola legal Tem um chute até que mais ou menos A velocidade ali pra um volantão também legal Defesa e o físico também interessante Logo após a gente tem o João Cancelo, né rapaziada? 83 ali também Com a velocidade, a defesa e o físico até interessante Com a cartinha de âncora É um cara muito bom Eu acho que o Acunha logo logo vai ser mais usado realmente pra DMA Mas de início, acho que o pessoal vai usar aqui esses dois jogadores O João Cancelo vai ser um cara utilizado por muito tempo, tá? Passando pra cima, cara A gente tem o Marcelo que teve um down muito grande Não sei se o pessoal vai conseguir usar o jogador Com uma cartinha de âncora no início do jogo fica até usável Mas eu acho que ali uns dois meses, passou uns dois meses Realmente é um cara que vai ser mais usado realmente em DMA, tá? E aqui logo do lado dele eu vejo, juntamente com vocês Bem provavelmente o melhor lateral do FIFA 21, tá rapaziada? Se seguir ali os mesmos requisitos Como foi no FIFA 20 Vocês podem ter certeza que o Mendy vai ser um cara muito usado dentro do jogo Com certeza o lateral mais caro ou um dos mais caros Porque o cara tem velocidade, o cara tem defesa, tem físico Com uma cartinha de âncora ou de sombra Esse cara é excepcional, tá? Não tem realmente o que falar Como foi no FIFA 20, o Mendy vai ser utilizado até o finalzinho do FIFA 21 também Bem provavelmente Logo depois disso a gente já vê aqui o Tripier e o Bernard, tá rapaziada? Esses dois aqui Eu acho que são mais realmente jogadores pra DMA Nos dois primeiros meses de jogo Pessoal com certeza consegue utilizar essa carta Mas passou disso não são jogadores que são assim Você fala, nossa, que bichão, né velho? Porque a defesa do Bernard é legal Mas o físico dele deixa muito a desejar Já o Tripier, a velocidade dele é muito baixa, né rapaziada? Nem com a cartinha de sombra ali ele ficaria isso tudo E o físico dele também não é muito bom Então por ele ter muitos requisitos, né? Muitos estéticos a melhorar Eu acho que são dois jogadores que vão ser logo logo jogadores como forragem, tá? E não também jogadores usáveis Logo aqui na frente a gente já tem dois jogadores bem mais interessantes Vamos falar primeiro do Grimaldo Eu acho que o Grimaldo é um cara bem legal de início de jogo Pra quem tiver um MC e um zagueiro da Espanha, né rapaziada? Ou até mesmo pra quem tiver A gente não viu ainda toda a database pra ver se tem outros jogadores legais Da Liga Noz, né rapaziada? Mas parece ser um cara legal Mas pela falta de links Se esse cara fosse de uma liga grande, uma liga maior, né? Que tivesse mais bons jogadores Eu falo pra vocês se esse cara era usado por mais tempo Mas pela falta de links realmente Acho que logo logo é um cara pra DME O Bissacão teve um up legal também É um jogador que com certeza vai ser utilizado aí Por muito tempo, tá? Uns 4, 5 meses de FIFA O Bissacão vai ser um cara bem usável aí Chegando aqui então agora na surpresa da... A surpresa realmente, rapaziada O Jesus Navas veio como lateral, mano Até então ele era ponta, né? É um cara interessante Tem uma velocidade legal, um físico legal Eu acho que o que deixa a desejar realmente aqui, né? A defesa dele tá legal O que deixa a desejar é o físico 58 Pode ser que seja um cara legal pela velocidade e pela defesa Mas eu acho que o físico dele deixa muito a desejar, cara Talvez com uma cartinha de entrosamento Possa até ser usável, tá? É um passe legal também Quem sabe seja usável As periqueta Pra quem usar ele ali, por exemplo De lateral e passar pra zagueiro Pode ser um cara interessante Mas de lateral Correndo 67, rapaziada Sem condições, tá? Com certeza esse aqui vai ser um jogador bem usável pra DME Mais dois bons jogadores, rapaziada O Teles e o Teliafico São jogadores interessantes O Teles é mais interessante que o Teliafico Porque o link brasileiro é um link melhor O link argentino Acho que zagueiros argentinos A gente não tem bons zagueiros argentinos assim Então dificulta demais aí É o entrosamento Acho que o Teliafico logo logo é pra DME Mas o Alex Teles cabe muito bem aí Durante bastante tempo também, tá? Chegando em mais dois aqui O Dinhê e o Alexandro Dinhê, de início Se você conseguir utilizar de zagueiro Talvez pode ser legal De lateral com âncora Dura aí uns dois meses também Mas logo logo realmente é um cara pra DME O Alexandro, interessante Com a cartinha de âncora Com certeza vai ser utilizado por bastante tempo E tá aí então mais dois bons laterais Do FIFA 21, tá? Passando aqui agora A gente tem o Ricardo Pereira Que recebeu um baita de um up, né? Rapaziada Então o Walker Bem provavelmente o lateral direito Se não for o mais caro Um dos mais caros do jogo Porque tem uma velocidade excelente Você utilizando a cartinha de sentinela no Walker Ele vai defender muito E vai ter um físico também muito grande Então com certeza É um dos laterais mais buscados do jogo Aqui nos quatro últimos, né rapaziada A gente tem o Jordi Alba Muito bom também E o Carvajal legal O Carvajal é um cara que é mediano, né rapaziada Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais veloz Era legal Mas com a cartinha de âncora Também é bem usável O Jordi Alba sempre é muito usável, né? Como ele já corre 88 Eu acho que com o sentinela Ele tem o melhor proveito Ou com o âncora E aqui os dois primeiros São os do Liverpool, né? O Robertson e o Arnold São jogadores bem legais também Apesar deles serem os jogadores aqui Que tem o maior overall Eu acredito que por exemplo O Walker aqui Vai ser mais caro que o Arnold Porque o Arnold Ele é um jogador mais técnico, tá ligado? Ele é um jogador mais de cruzamento Então se por acaso A gente conseguir utilizar o Arnold de volante Eu acho que é um proveito melhor, né? Do que eu usei de lateral realmente Porque a velocidade e o físico dele São interessantes Mas não pra um lateral, rapaziada Vocês podem ver que o ponto forte Da carta dele aqui É o passe, né? Por causa dos cruzamentos e tudo mais Então de volante Arnold, né? Muito bom Mas de lateral Não sei, tá rapaziada aí? Não sei se realmente aí é Isoa Ou se por acaso Com esse FIFA 21 Vai mudar totalmente o jeito de jogar Se mudar, beleza Mas se continuar como o FIFA 20 foi E como os outros FIFA foram Não vai ser um cara muito usado, né? Da mesma forma aqui que o Robertson também Que não tem uma velocidade muito grande O vídeo de hoje foi isso Então quero que vocês deixem aqui nos comentários Se vocês acreditam Que esses jogadores de maior overall Vão ser mais usados Ou se por acaso O melhor lateral direito do jogo Vai continuar sendo o Walker E o melhor lateral esquerdo do jogo Vai ser aqui O nosso poderoso Mendy Tá? O esquerdo tem certeza Que vai ser o Mendy Rapaziada Agora o direito Talvez dá pra ter uma Uma pequena discussão aí Nos comentários então Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Deixa o like Se inscreve Tamo junto Aquele abraço É nóis E eu fui Tchau 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 Tchau